Muito obrigada, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, duas breves notas em jeito de declaração de voto sobre este diploma que de facto visa lá do censo a criação de um novo Programa Nacional de Realojamento que garanta o efetivo acesso ao direito à habitação. E a primeira para nos congratularmos pelo consenso alcançado nesta matéria. É com isto que o PSD voltou a demonstrar que, quer no poder, quer na oposição, é um partido responsável, um partido de causas e um partido construtor de consensos. A segunda nota, para aludir à circunstância de que tendo sido apresentados vários diplomas pelos diferentes grupos parlamentares nesta matéria, vingou a resolução que Portugal precisa. A resolução que impõe que olhássemos para o país e não para casos isolados, a resolução que impõe o levantamento nacional das carências de realojamento e proteção social, a resolução que impõe a criação de um novo Programa de Realojamento alargado ao território nacional e regiões autónomas e que garanta o direito à habitação. Por fim, vingou também a resolução que assegura o financiamento desta resposta porque de pouco adianta fazer recenseamentos e procurar soluções sem o correspondente envelope financeiro. Senhor Presidente, estamos convictos de que hoje os deputados, os partidos políticos e o Parlamento saíram prestigiados na votação que acabou de ocorrer há momentos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra...